Que fim levou o Assis da dupla Casal 20, quem cantou o Brasil nos anos 80, atuando no Fluminense e no Atlético Paranaense? Benedito de Assis Silva, ou simplesmente Assis, nasceu em São Paulo em 12 de novembro de 1952. O atacante, nos anos 80, formou dupla com o Washington, que fez muito sucesso, vestindo os mantos do Atlético Paranaense e do Fluminense do Rio de Janeiro. Criado no bairro da Vila Prudente, na zona leste da capital paulista, Assis começou a carreira jogando futsal no Vips Clube da mesma localidade. No futebol de campo, seu início foi no Clube Atlético Juventus, do tradicional bairro da Moca, em 1970. Ainda juvenil, deixou o moleque travesso e foi jogar na Portuguesa do Desportes. Sem muitas esperanças de fazer sucesso nas equipes profissionais do Canidé, Assis chegou a desistir do futebol, mas retornou em 1975 para jogar no São José de Rio Preto. No ano seguinte, aconteceu a transferência para a Inter de Limeira e logo em seguida ele foi jogar na Francana, onde foi um dos destaques da equipe na conquista da divisão intermediária. Em 1978, já na divisão principal, a Francana fez boa campanha no Paulistão e chegou ao sexto lugar. Assis se destacou no campeonato paulista de 1979, marcando 11 gols pela Francana. Quando estava prestes a completar 27 anos, o Palmeiras manifestou interesse em sua contratação no segundo semestre daquele ano. Em dezembro, um jornal publicou a informação de que o Palmeiras teria contratado o jogador por 2 milhões de cruzeiros, mas a informação não procedia, pois o Verdão havia desistido do negócio. Cinco dias depois, em 1979, foi o São Paulo que anunciou a contratação de Assis pelos mesmos 2 milhões de cruzeiros. Sua chegada não foi encarada como uma grande notícia, tanto é que o Estadão escreveu que o Tricolor ainda estava tentando trazer, pelo menos mais, um reforço em nível de seleção. Defendeu o clube do Morumbi entre 1980 e 1981, fazendo parte dos elencos que conquistaram o bicampeonato paulista nos dois anos seguintes, além de ser vice-campeão brasileiro de 1981. Nessa campanha, perdeu espaço na reta final devido a uma contusão. Voltou a campo nos três últimos jogos, entrando em todos no segundo tempo. Segundo o próprio Assis, foi no São Paulo que ganhou o apelido de Assis Pernalonga, devido a uma matéria feita por Milton Neves, que vivia lhe chamando de Pernalonga. No final de maio, acompanhou o elenco em uma excursão pela América do Norte. Durante a excursão, sofreu uma torção no joelho na partida contra o Fort Lauderdale Strikes. O prognóstico era de que ele ficasse algumas semanas fora, até o fim da primeira fase do campeonato paulista. Foi nessa época que começou a aparecer no noticiário a especulação de que o São Paulo estaria atrás do meia Mário Sérgio, do Internacional de Porto Alegre. E já desde então, Assis era mencionado como moeda de troca. O passe de Mário Sérgio custaria 15 milhões de cruzeiros, mais o passe de Assis, segundo a Folha de São Paulo. No dia seguinte, o mesmo jornal já dava o negócio como certo, mas o valor em dinheiro tinha sido reduzido para 10 milhões de cruzeiros. Mas um dia se passou e a Folha dizia que o presidente do São Paulo estava tentando fazer a troca pura e simples de Assis por Mário Sérgio, sem envolver dinheiro. Finalmente, no início de agosto de 1981, foi anunciada a negociação que traria Mário Sérgio para o Morumbi e Assis estava envolvido nela, junto com 12 milhões de cruzeiros. No Colorado, Assis sagrou-se campeão gaúcho e conheceu o Washington, que estava fazendo testes, mas não foi aproveitado. Em 1982, Assis foi para o Atlético Paranaense, trocado pelo lateral Augusto, e reencontrou o Washington. Lá, a dupla batizada de Casal Vintes, seriado exibido na TV nos anos 80, começou a se projetar nacionalmente. Juntos, ajudaram a levar o clube paranaense ao título estadual de 1982 e à semifinal do Campeonato Brasileiro de 1983. A parceria Assis e Washington ajudou a eliminar o São Paulo do Campeonato Brasileiro de 1983, quando o Atlético ganhou as duas partidas contra o São Paulo nas quartas de final. Nesta partida, Assis marcou o único gol do jogo da volta no Morumbi. Mas sua carreira teve maior destaque no Fluminense, quando chegou ao clube ao lado de Washington e conquistou o tricampeonato do Campeonato Carioca de 1983, 84 e 85, além do Campeonato Brasileiro de 1984 e diversos outros torneios, inclusive internacionais. Em 1983, Assis marcou um gol inesquecível na sua carreira na final do Carioca contra o Flamengo. Em 1984, ele, ao lado de Washington, Branco, Romerito, Ricardo Gomes, Tato e outras feras, ajudaram o tricolor das Laranjeiras a conquistar o primeiro título brasileiro. Na ocasião, o técnico do Fluminense era Carlos Alberto Parreira, um dos melhores treinadores brasileiros, segundo o próprio Assis. O Parreira, que sempre foi muito estudioso, fez um trabalho baseado no futebol europeu. Ele pegava tapes e nos mostrava. O forte da equipe era a marcação. Assis disputou 177 partidas pelo Fluminense e fez 54 gols entre 1983 e 1987. Ele foi decisivo em dois campeonatos cariocas, marcando gols em finais contra o Flamengo. Ganhou o apelido de Carrasco do Flamengo e passou a ser saudado pela torcida tricolor com um refrão Recordar é viver. Assis acabou com você. Em 1988, Assis deixou o Fluminense para jogar no Miami, mas não conseguiu o visto de permanência nos Estados Unidos e retornou ao Brasil. O craque, então, assinou com o Paysandu, onde atuou entre 1989 e 1990. Em 1990, ele jogou no Paraná Clube, antes de encerrar a carreira, atuando mais uma vez no Clube Atlético Paranaense. Assis foi convocado apenas uma vez para a seleção brasileira, na breve passagem do técnico Edu, em 1984, logo após a vitoriosa campanha do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Ele atuou nos amistosos contra a Inglaterra, na derrota por 2x0 no Maracanã, e contra o Uruguai, na vitória por 1x0 no Morumbi. Em 2012, após anos como coordenador da categoria de base do Fluminense, Assis foi convidado a ocupar o título de embaixador do Fluminense. No novo cargo, acompanhava os eventos do mundo futebolístico e do próprio Flu, como o projeto tricolor em toda a terra, como representante do seu time do coração. Em 2012, fez parte do documentário Flá vs Flu, 40 minutos antes do nada, onde comentou suas experiências e sentimentos em relação ao Clássico Carioca. Entre eles, a vitória nas duas finais do Campeonato Carioca, que Flamengo e Fluminense decidiram, em 1983 e 1984. Em 2013, seu filho, o ator, diretor e roteirista Gustavo Stella, desenvolveu o documentário Independente, intitulado Ídolo Desmistificado, em que conta a relação do pai com seus admiradores e torcedores por todo o Brasil. Na manhã de 6 de julho de 2014, o ex-atacante morreu, vítima de insuficiência renal, aos 61 anos de idade. Assis era casado e pai de dois filhos, Feridiana, Lorena e Gustavo. Acho que o Gustavo não vai ser jogador, brincava Assis. Por todo o seu talento, por tantas alegrias que deu ao torcedor brasileiro, pelo exemplo de atleta, pai e ser humano, nós do canal Isto É Futebol, deixamos aqui o nosso agradecimento e reconhecimento ao eterno craque Assis.